Você já conhece o programa Java Aprendiz? Não? Então assista esse vídeo, pois vamos falar tudo sobre o programa Java Aprendiz e como funciona o processo de aprendizagem envolvido, assim como as perguntas mais frequentes, vantagens e desvantagens do programa. Se você já conhece, mas tem dúvida, assista o vídeo ou envie mensagem no grupo da família, para que possamos tirar as dúvidas, ok? Então vamos lá! O programa Java Aprendiz é uma das melhores maneiras de conseguir o primeiro emprego. Além de, é claro, se aprofundar em uma profissão, com isso você conseguirá a tão perdida experiência no mercado de trabalho e é claro, conhecimento que também fará diferença em sua carreira. O programa Jovem Aprendiz é uma ação iniciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para criar oportunidades para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. Uma das situações mais complicadas hoje em dia, conseguir o primeiro emprego, além de unir o primeiro emprego a um curso de aprendizagem e qualificação, a ação já tornou milhares de jovens aptos e qualificados para o mercado de trabalho. Força de vontade para estudar e trabalhar ao mesmo tempo, necessidade de aprimorar os conhecimentos, aprimorar-se e aprender com as experiências do dia a dia, almejar crescimento profissional, ser ávido por novas oportunidades de trabalho, disciplina para aprender e buscar a inserção no mercado de trabalho. Qualquer jovem que tenha entre 14 e 24 anos que precise de uma vaga no mercado de trabalho e preferencialmente tenha participado do curso de capacitação básica, que é dado de forma gratuita na instituição, parceira do programa Jovem Aprendiz, ou na modalidade EAD, Ensina à Distância, O candidato a uma vaga no programa também necessita ter concluído ou estar cursando, matriculado no ensino fundamental. O jovem que já tenha participado do programa não poderá se candidatar novamente para a mesma área ocupacional. O programa também tem característica de ajudar jovens em situação social vulnerável, que estejam matriculados em instituições públicas de ensino e atende também os portadores de deficiência. Quando concluir o curso de aprendizagem, o jovem aprendiz receberá um certificado concedido de conclusão e qualidade profissional. O programa é um processo técnico e profissional, com o objetivo de ensinar jovens conhecimentos teóricos e práticos, inserido o mesmo no ambiente profissional sobre orientação profissional. A empresa deve selecionar o monitor ou orientador, que ficará responsável por acompanhar e coordenar as atividades relacionadas pelo jovem aprendiz em termos práticos durante o trabalho. O contrato firmado entre empresa e candidato pode ser duração especial acompanhado o tempo do curso de aprendizagem, cursando pelo jovem aprendiz, porém o máximo para a duração do contrato de um jovem aprendiz é de dois anos. De acordo com a lei, o jovem aprendiz deve receber o salário mínimo estabelecido pela lei estadual, e isso referente às horas de atividades práticas e teóricas. Existem dois modelos de jornada de trabalho para os participantes do programa. O curso de aprendizagem correspondente ao conteúdo teórico e pedagógico que o aprendiz deve estudar durante o seu trabalho para obter qualificação e formação profissional. Qualificação do jovem aprendiz Qualificação da empresa Identificação da instituição responsável pelo curso Função para a qual o aprendiz foi designado Salário do jovem aprendiz Jornada de trabalho Termo inicial e final do contrato Assinatura do jovem responsável Caso o mesmo seja menor de idade O programa jovem aprendiz É uma ótima forma para que os jovens consigam dar os primeiros passos no mercado de trabalho Além de obter qualificação profissional Através do curso de aprendizagem feito em conjunto com o programa Além do programa jovem aprendiz É possível conseguir um emprego normal A grade e curso de capacitação Varia muito de uma instituição para outra No entanto, todas elas devem abordar os assuntos Inclusão social Como se portar e se investir Administração financeira Resolução de conflitos Trabalho em equipe Liderança Apresentação de seminários e trabalhos Conhecimentos específicos Leis trabalhistas Noções básicas de administração e contabilidade Respeito à diversidade Alinhar e concretizar os valores éticos dos jovens Quais áreas mais importantes dentro de uma empresa e suas tarefas Direito do aprendiz Direito do aprendiz Considera-se aprendiz o trabalhador com idade entre 14 e 24 anos Matriculado em um curso profissionalizante E que tenha sido contratado para desempenhar um trabalho relacionado com o seu curso Apesar de a Constituição Federal Vedar o trabalho de menores de 16 anos Em seu artigo 7 Faz exceção à regra quando permite o trabalho na condição de aprendiz Mas impõe restrições como limitações Quanto ao trabalho do menor Por questões de proteção Ao seu desenvolvimento físico, mensal, emocional, cognitivo e sociocultural As regras impostas visam coibir a exploração do trabalho infantil Dessa forma, é possível que o jovem desenvolva habilidades profissionais E que continue seu percurso Ampliando suas perspectivas e automaticamente se inserindo no mercado de trabalho Nesse sentido, não é permitido o trabalho do menor em locais Cujas condições sejam perigosas Insalubres, penosas durante o período noturno Ou que comprometa a sua formação moral, física e psicológica Vale ressaltar que essas limitações se aplicam apenas ao aprendiz menor de idade Ou seja, são direitos do aprendiz Contrato de trabalho especial por escrito anotado na carteira de trabalho Garantir formação técnica e profissional Jornada de trabalho máximo de 6 horas se estiver cursando até a 8ª série Jornada de trabalho máximo de 8 horas se estiver cursando 2º grau Proibida a realização de horas extras Proibida a compensação de horas Prazo de contrato no máximo 21 meses Certificado de qualificação profissional dado pelo empregador Deveres do aprendiz São considerados deveres dos contratados como aprendizes Cumprir as tarefas determinadas Frequentar a escola e a empresa regularmente E nos horários indicados Está sujeito a advertências e punição Inclusive rompimento do contrato por justa causa ERA Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto